Olá, nesse dia 25, na semana que vem, estarei no ConangP também apresentando um workshop. Workshop é para trabalhar, então você deve vir munido de lápis, papel e disposição para participar de forma interativa na escolha do melhor projeto a investir, na melhor opção de investimento. Vamos trabalhar as técnicas de avaliação econômica para classificação de oportunidades. Não deixe de participar e não esquece, traga lápis e papel. Se inscreva no canal e ative o sininho.